Plantar de muda em vez de semente Cada um tem as suas condições Cada um tem as suas condições Para você fazer esse cultivo Então é analisar Qual o seu investimento Se você tem um investimento maior Se você tem um investimento menor Quem for trabalhar em áreas maiores Acima de 2 hectares Então eu aconselho a buscar mais mudas Por que? Porque fica um processo mais direcionado Porque as sementes É melhor muitas das vezes Porque você vai ter melhores condições Para elas poder germinar E melhores condições de desenvolvimento Para essa semente E com isso ela pode se desenvolver melhor Do que a muda Mas a questão da mão de obra Que é o trabalho maior De você poder manejar Selecionar essas plantas Então acaba que é um investimento Que você pode estar fazendo inicialmente Ou fazer uma semeadura De forma mais direcionada Então em vez de fazer buvuca de semente Eu não consigo fazer buvuca de semente Só se for uma buvuca direcionada Aqui você põe tal tipo de extrato Ali você põe tal tipo de extrato Selecionar as sementes Para cada um dos desses E não misturar tudo E colocar tudo E jogar tudo E o que der Para quem sabe o que é buvuca É isso O pessoal junta todo tipo de semente Que tem ali disponível Um monte de árvore Um monte de semente De tudo E joga assim E aí não é nada direcionado ali Então pode ser feita a buvuca Mas é uma buvuca direcionada Não faça a buvuca aleatória Faça a buvuca direcionada Direcionada As plantas corretas Nos lugares corretos E aí selecione as plantas Para poder ficar nos locais Para depois você fazer esse manejo Porque se você misturar Todas as sementes Que você tiver aí Com tudo Vai te dar um trabalho De manejo muito maior Se você quer escala Escala de produção Esse trabalho aí É tempo É tempo E não é replicável Não é replicável Então você vai conseguir replicar Da mesma forma Então você otimiza Coloca algumas plantas Algumas sementes Por berço E vai fazer essa buvuca direcionada E vai fazer essa buvuca direcionada Obrigado.